Além da pandemia de covid-19 que já deixou quase 300 mil mortos na Índia e problemas na produção de vacinas, agora o país ainda está enfrentando um surto de um fungo potencialmente fatal. As pessoas que foram infectadas pelo vírus na Índia, depois de terem se recuperado da covid-19, agora precisam enfrentar uma segunda infecção, a mucormicose, que também é chamada de fungo negro ou fungo preto, porque causa um escurecimento ou descoloração nas áreas do corpo afetadas pelo fungo. Esse fungo já existia antes, deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dele, mas antes os casos eram raros, agora a Índia já registrou quase 9 mil casos do fungo entre os pacientes que estão se recuperando ou já se recuperaram da covid-19. Infelizmente esses números estão sendo subnotificados, ou seja, a realidade é que tem mais casos que não estão sendo registrados no centro de saúde, então esse número deveria ser maior. A mucormicose é causada pela exposição a fungos, geralmente encontrados no solo, no ar e até mesmo no nariz e no muco de humanos. Ele se espalha pelo trato respiratório e corrói as estruturas faciais. Em muitos casos, os médicos precisam remover cirurgicamente o olho para impedir que a infecção chegue ao cérebro. Essa infecção tem uma taxa alta de mortalidade, mas não é contagiosa. Como muitos casos de pessoas com esse fungo surgiram nas últimas semanas, o ministro de químicos e fertilizantes da Índia disse que o país enfrenta a falta de anfotelicina B, que é um medicamento usado para tratar esse problema. Apesar do ministro não ter informado o número de mortes, a mídia local relata mais de 250 mortes por causa da doença. O presidente-chefe do departamento de endocrinologia e diabetes da Max Healthcare, uma rede de hospitais privados da Índia, disse. Antes, eu costumava encontrar apenas alguns casos por ano, mas a taxa de infecção atual é assustadora. É um novo desafio e as coisas parecem sombrias. Ele explicou que a infecção atinge os pacientes que estão com o sistema imunológico enfraquecido e que geralmente tem condições pré-existentes, como diabetes e com uso inadequado ou exagerado de esteroides, os níveis descontrolados de açúcar no sangue podem colocar pessoas com problemas imunológicos em um risco maior de contrair a doença. Alguns corticosteroides, como a dexametasona e a hidrocortisona, são usados no tratamento de covid grave, mas não são recomendados pela OMS para casos leves, porque inibem a ação do sistema imune. A própria dexametasona pode piorar quadros de diabetes. Os especialistas se preocupam com o fato de que a venda livre de medicamentos, inclusive dos esteroides, possam aumentar o risco de contrair a mucormicose. A água contaminada nos cilindros de oxigênio ou nos umidificadores também dá ao fungo a oportunidade de entrar no organismo. Os primeiros sintomas da doença são dores de cabeça, inchaço do rosto e febre, com uma taxa de mortalidade superior a 54%. Muita gente disse que essa epidemia desse fungo está acontecendo na Índia por causa dos costumes deles, que é um país sujo, pobre. Lá no primeiro vídeo que eu postei sobre quando começaram os relatos dessa infecção pós-covid lá na Índia e tudo mais. E realmente eles têm a cultura deles lá, que é diferente da cultura do Brasil. Mas os especialistas dizem que esse fungo está em todo lugar, a gente tem contato com esse fungo e muitas vezes inala ele. Ele é encontrado no solo, no ar e até mesmo no nariz. O que os especialistas dizem é que quando a imunidade da pessoa está muito comprometida, é que entrando em contato com esse fungo ele pode se alastrar e fazer um estrago muito grande no nosso corpo. Na quinta-feira, dia 20, o Ministério da Saúde pediu aos estados que rastreiem a propagação da doença e a declarem uma epidemia, tornando obrigatório que todos os centros médicos informem os casos a uma rede de vigilância federal lá na Índia. O governo brasileiro já suspendeu temporariamente os voos vindos da Índia para tentar impedir a propagação da variante indiana, seguindo as recomendações da Anvisa. A variante indiana pode ser até 50% mais transmissível. E os pacientes que sofrem com essa infecção fúngica geralmente apresentam sintomas de nariz entupido, ensangramento, inchaço e dor nos olhos, pálpebras caídas, visão turva e finalmente a perda de visão. Os médicos dizem que a maioria dos seus pacientes busca tratamento médico tarde demais, quando já estão perdendo a visão e por isso eles precisam remover cirurgicamente o olho para impedir que a infecção atinja o cérebro. Em alguns casos os pacientes perderam a visão nos dois olhos. Em casos raros, os médicos precisam remover cirurgicamente o osso da mandíbula para impedir que a doença se espalhe. O secretário adjunto do Ministério da Saúde da Índia pediu às autoridades estaduais que a doença seja declarada como doença notificável sobre lei de epidemias, o que significa que os governos locais precisam identificar e rastrear todos os casos. Com isso o ministério vai poder monitorar mais de perto o que está acontecendo em cada região e assim ter uma melhor integração do tratamento. O estudo da Agência de Saúde Pública da Inglaterra diz que as vacinas Pfizer e BioNTech e AstraZeneca Oxford são altamente efetivas contra uma das variantes indianas depois da segunda dose. Não sei se você sabe, mas a Índia é o maior fabricante mundial de vacinas e tem os dois principais produtores de vacina contra a Covid-19. O Instituto Serum, na cidade de Pune, que está produzindo a vacina de Oxford-AstraZeneca, inclusive exportando para o Brasil, e a Bharat BioNTech, em Hirirabad, que está produzindo a sua própria vacina, a Covaxin, que os testes no Brasil foram autorizados pela Anvisa. No ano passado, o plano era vacinar 300 milhões dos quase 1,4 bilhão de indianos até agosto. Mas na verdade, o país não tinha nem de perto a quantidade de doses suficientes para isso. Com a Índia registrando centenas de milhares de novas infecções a cada dia, o governo abriu em 1º de maio a vacinação para todos os adultos. Isso causou um aumento na demanda que revelou a extensão da escassez. Até agora, só 41 milhões de pessoas foram totalmente vacinadas, enquanto outras 104 milhões receberam a primeira dose. Nunca espere demais para procurar ajuda médica. Se você ficou doente, pegou a Covid-19, está se recuperando bem ou já se recuperou dessa doença, porque apesar dessa pandemia já estar rolando há mais de um ano, ainda é tudo muito novo. Vão surgindo novas variantes de cepas e a gente nunca sabe quais podem ser as sequelas. E se a gente demorar muito tempo para procurar ajuda médica especializada, pode ser tarde demais. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha se você gostou das informações, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.